Feche os teus olhos, queremos só orar rapidamente por você. Muito obrigado, Pai, por cada um que está aqui. Cada líder de Life Group, cada pessoa que está querendo ser líder de Life Group, pessoa que está liderando na sua casa, que está influenciando pessoas, sabendo que liderança significa influência. Então, nós abençoamos, Pai, cada um que está aqui assistindo, participando, participando online, em outros campos, Pai, nós abençoamos cada pessoa. E nós sabemos que o Senhor tem algo muito, muito maravilhoso para o futuro, em planos para cada um que está aqui. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Lidere como Neemias. Neemias, você já ouviu falar, já talvez leu a história dele, que ele foi permitido voltar para Israel e reconstruir os muros. E, ao estudar essa história, a gente entende que é um projeto muito, muito, muito grande. E, na verdade, ninguém queria encarar esse projeto, essa missão, porque era muito difícil. E não somente difícil, assim, no trabalho, no... Assim, fisicamente difícil, mas era difícil também por causa do fato que tinha muitos inimigos ao redor da nação de Israel. Então, esses inimigos não queriam ver os muros reconstruídos. Então, mas o Neemias, ele sentia-se chamado de encarar esse desafio. Então, ele foi permitido e abençoado para voltar para Israel e topar esse desafio. Hoje, igualmente, nós também temos um grande, grande, grande projeto. Esse projeto é a conquista global. Queremos expandir o reino de Deus. E nós já declaramos que São Paulo pertence a quem, gente? Pertence a Jesus Cristo. E nós temos esse privilégio de liderar junto com Jesus e ver isso acontecendo, vendo o reino de Deus expandindo e alcançando os perdidos aqui em São Paulo e em outras cidades do Brasil e fora. Então, nós temos também um grande, grande, grande projeto. E também temos muitos inimigos. Você pensa que, ah, nós não temos não, mas temos sim. A nossa luta é uma luta espiritual. Temos, sim, inimigos. Você sabe que o nosso inimigo, Satanás, ele não quer ver essa obra avançando. Mas sabe que ele tem medo de você, tem medo dessa obra avançando e ele vai ser expulso cada vez mais dessa cidade. Porque São Paulo pertence a Jesus Cristo. Ele não tem lugar aqui em São Paulo. E Deus tem nos usado para sermos esses agentes de transformação e restauração da cidade de São Paulo. Amém? Se você crer nisso, fala assim, eu faço parte dessa missão. Amém? Glória a Deus. Então, hoje vamos ler bastante a Bíblia. Então, se você trouxe aí, parabéns. A Bíblia é muito importante. Você que é líder de Life Group, futuro líder, precisa ter a sua Bíblia. Então, ligue aí a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia ou também pode acompanhar aqui pelo telão. Amém? Hoje, eu senti de falar sobre a vida de Neemias, resumidamente, porque ele tem muito para nos ensinar sobre dedicação, sobre foco no propósito, sobre esse equilíbrio de oração e ação e muita perseverança. Nós vemos isso de uma forma poderosa na vida de Neemias. Então, primeiro, vamos falar um pouco sobre a importância de dedicação e foco no propósito. Diga isso. Dedicação e foco total. Neemias 4. Abre, por favor, comigo. Neemias, capítulo 4, versículo 1. Muito, muito importante esse trecho aqui. Temos muito para aprender através da vida de Neemias. E, sabe, estamos chegando ao final do ano. Já estamos em dezembro, gente. 2021, já, já. Veio Natal. Aí, já é 2022. E, durante esse último ano, agora, de 2021, temos visto um crescimento exponencial, explosivo. E muitos novos líderes aparecendo, surgindo. E nós queremos honrar cada um de vocês. Cada líder que faz parte da Paz São Paulo. Que, na verdade, os líderes de Life Group são os verdadeiros heróis da fé. Mão na massa, né? E vocês estão de parabéns. Porque essa caminhada aqui em São Paulo tem sido uma coisa muito incrível. Ver o que Deus tem feito nesses últimos anos aqui em São Paulo e desde a inauguração. E tudo isso, graças a Deus e graças a vocês. A nós que somos líderes de Life Group. Vamos lá, vamos lá. Neemias 4, versículo 1, fala assim. Quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Sambalat, né? Um dos líderes lá que era um dos inimigos de Israel. Um dos. Tinha vários. Mas ele era um dos que mais foi contra. Então, vamos lá. Ele ficou furioso. O nosso inimigo. Também está furioso com você. Mas é um bom sinal. Se ele está feliz com você, tem um problema. Nós não queremos ficar felizes com o diabo. Não, isso não pode. Então, isso é um bom sinal. Ele está furioso porque estamos fazendo uma boa obra. Amém? E ele ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, olha só. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Você já acreditou alguma mentira do diabo contra a sua liderança? Contra o seu estilo de liderar? Talvez você começou liderando a Life Group e no início, talvez demorou um pouco. Ou talvez não deu certo. Eu não sei. Eu já passei por muitos desafios. E a primeira coisa que aparece na minha cabeça são as mentiras do inimigo. Você é frágil. Você não consegue liderar. Você nunca vai conseguir crescer o seu Life Group. Então, a primeira coisa, a primeira arma que o diabo usa contra a gente são mentiras. Igual aqui. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Hoje, versículo 3, Tobias, o Amonita, que estava ao seu lado, completou. Olha, sabe que os críticos sempre andam juntos. Está aqui, ó. Sambalate, Tobias, estão lá. Estão lá, só criticando, só criticando. Os críticos andam juntos, então nunca anda aí com os críticos. Ele fala assim, mas que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. E ele continua. Vamos lá no versículo 6. Fala assim, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Ou seja, nesse meio tempo, no meio das críticas, das mentiras, nós fomos reconstruindo o muro. Nós fomos trabalhando, trabalhando. Até que, em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura. Pois, por quê? Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Diga isso. Dedicado. Aqui nós vemos o poder da dedicação e do foco total no nosso projeto. Com toda a certeza, você será bombardeado. Talvez eu vou trazer uma águinha. Obrigado. Você será bombardeado. Acontecerá. Eu posso lhe garantir que você será bombardeado, atacado, porque é uma guerra espiritual. Então, mas no meio dessa guerra, no meio de tudo, você será abençoado, porque você vai ser focado e dedicado totalmente à obra do Senhor. E isso se torna cada vez mais fácil, porque você está integrado numa família espiritual. Olha para o seu lado agora. Você está aqui numa família espiritual. E juntos somos mais fortes. Amém ou amém, gente? Juntos nós iremos lutar contra nossos inimigos espirituais. Então, isso se torna cada vez mais fácil. Obrigado, querido. Agora, a dedicação tem tanto poder, porque você não se distrai. Você fica focado naquilo. O poder do foco e da dedicação total. Se a gente, de verdade, focarmos no nosso trabalho de ganhar as almas, cuidar bem dessas ovelhas tão preciosas, você verá o sobrenatural acontecendo através da sua vida, através da sua liderança. E eu fico lembrando até da minha vida, que eu sempre, desde pequeno, eu tentei focar mesmo no meu chamado, no meu alvo para o futuro. Eu sempre sonhava em um dia ser um missionário, igual meu pai. Eu queria trabalhar na obra. Então, desde pequeno, eu sempre planejei os meus passos na vida para esse projeto, para esse alvo. Então, tanto que quando eu tinha 23 anos de idade, eu já tinha minha formação, teologia, porque já era nesse caminho. Já tinha o meu mestrado em inglês e comunicação transcultural, porque eu queria evangelizar em outras nações. Eu já era piloto de avião. Eu já tinha trabalhado em várias áreas e tal, tudo focado para alcançar o alvo, que era de ser missionário, de ser pastor e tudo mais. Então, o foco de você não se distrair, talvez você vá devagarinho, mas você vai focadamente e você vai chegar ao seu alvo. E até na área, tipo assim, financeira, se você se programar bem, você, incrivelmente, você consegue chegar até o seu alvo. E, hoje em dia, tem tantos jovens e adultos que falam assim, ah, eu quero liderar um life group, mas a pessoa não se dedica a esse caminho. Ele não foca naquela direção. Mas vocês estão de parabéns, porque vocês estão aqui. O Tadel faz parte desse foco e dessa dedicação, porque você está aqui aprendendo e sendo encorajado a melhorar cada vez mais a sua liderança. Vamos aqui para o segundo ponto, o equilíbrio de oração e a prática. Agora, talvez, é o mais importante. Fala assim, oração. Agora, fala assim, prática. Porque tem um equilíbrio aqui, que é muito importante entender. Vamos aqui vendo o versículo 7. Fala assim. Quando, porém, Sambalat, Tobias, os árabes, olha, já está aumentando aqui. Por quê? Porque eles estão fazendo um bom trabalho. Na medida que você vai crescendo o seu life group, você vai deixando o nosso inimigo mais e mais furioso, que é o nosso alvo. E ele vai cada vez mais... Esse daí é uma ameaça para o meu reino das trevas. Então, eu vou lutar contra essa pessoa que está sendo usada poderosamente por Deus para destruir o reino das trevas aqui em São Paulo. Então, ele vai ficar furioso contigo. E ele vai chamando a ajuda aí. Olha só. Agora, não é só Sambalat e Tobias. Agora, os árabes, amonitas, homens de Asdode, souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas. Ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas, mas, o que é que a Bíblia fala aqui? Mas, nós, o que? Oramos. Diga isso. Oramos. Nós oramos ao nosso Deus e fizeram o que? Colocaram guardas de dia e de noite para protegermos deles. Então, duas coisas aqui tão importantes. Eles oraram. Em primeiro lugar, eles oraram. Mas, também, não somente ficaram lá orando. Mas, também, entraram em ação e colocaram guardas de dia e de noite. Então, aqui vem aquele equilíbrio tão importante. No nosso trabalho, né? Na nossa missão de ganhar almas para Jesus e cuidar bem delas. Existe a oração, mas, também, existe o trabalho, né? Não pense que você, através somente da oração, somente orando pelas pessoas, que você vai ver avivamento. Porque Deus tem te capacitado para você ser esse agente. Você ser a boca de Deus, as mãos de Deus, para abençoar o povo de Deus, para cuidar das ovelhas. Então, a oração é essencial, mas, também, a prática. Você ligando para as ovelhas, você mandando mensagem, você tomando café com as pessoas, você trabalhando com alegria com as pessoas. Então, tem esse equilíbrio. Alguém está me entendendo aí, gente? Então, é tão importante. Só para você ver a importância aqui da oração. Lucas 22, de 39 a 40, fala assim, Como de costume. Diga isso, costume. Quem é o nosso maior exemplo aqui de oração? Jesus. Como de costume. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse, Orem, para que vocês não caiam em tentação. Eu imagino que, ao chegar lá no Monte das Oliveiras, Jesus já tinha o seu cantinho lá. Eu imagino. Ele era de costume. Sempre ele ia lá. Eu imagino que ele já tinha aquela árvore que ele gostava, que ele ficava lá na sombra. Já o cantinho dele, porque ele era de costume. Você tem esse costume de oração? De buscar intensamente a presença de Deus? É, temos que priorizar esse costume, de colocar isso em ação. Jesus fazia, então, nós também temos que fazer. O Paul Dowry, o pastor da Victory Church, uma grande igreja, amigo meu, ele falou assim, A oração deve ser a nossa primeira resposta, e não o nosso último recurso. Amém, gente? Nímias 4, ele continua assim, é, versículo 17. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Vinte, fala assim, No lugar de onde ouviram o som da trombeta, juntem-se a nós ali, e Deus lutará por nós. Aqui nós vemos claramente que, na verdade, quem vai fazer, quem vai lutar mesmo é Deus. Mas nós temos que cooperar com Ele, com a oração e o trabalho. Você vê aqui que eles colocaram em uma das mãos o quê? Eles trabalhavam, transportavam material, trabalhavam lá com colher de pedreiro, trabalhando, mas na outra mão, a espada, que é a oração. Então, o trabalho, a oração, e isso cooperando com Deus, mas no final nós sabemos que não somos nós que lutaremos para vencer sozinhos, mas é Deus que lutará por nós. Então, é muito, muito incrível esse exemplo de Nemias. Imagina os trabalhadores lá, com uma mão na massa, literalmente, e a outra mão com a espada, prontos para atacar o inimigo, mas não parando só para aguardar o inimigo chegar. Continuaram o trabalho, enquanto preparados para lutar contra o inimigo. Então, isso fala de trabalho, mas preparação também contra o inimigo. Número três, não se deixe distrair. Não se deixe distrair. Continuando, é muito a ver com esse primeiro ponto. Não se deixe distrair. Temos que manter esse foco. Eu lembro que... Não sei se aconteceu exatamente assim, mas pelo que me lembro é assim. Eu estava no carro, dirigindo, e eu estava com muita fome. Então, eu comprei uma pizza, uma pizza de calabresa. Gente, que pizza maravilhosa foi essa? Você já fez isso? Estava com fome, mas você tinha que chegar até a sua casa e ainda ia demorar um pouco. E você comprou uma pizza e está lá, no banco, só eu e a pizza, olhando um para o outro. E a pizza me chamando. Aquele cheiro gostoso da calabresa, daquele queijo e tal. E eu estava lá com fome, com fome. E eu olhando para a pizza, olhando assim, será que eu espero ou será que não espero? Eu pensei, não, eu acho que não vou aguentar, não. Então, dirigindo, com uma mão no volante e outra mão, achei lá e tirei aquela fatia de queijo, de pizza, com aquele queijo derretendo assim, esticando aquele queijo maravilhoso. e aí, eu não recomendo fazer isso, tá? Estou confessando aqui um pecado, que não é de ter feito isso, é muito perigoso. E eu peguei essa pizza e eu comecei a comer a pizza, uma mão no volante, outra mão seguindo a pizza. Mas aí, caiu uma calabresa, a pizza. E caiu aqui no meu colo, né? E eu estava lá dirigindo e a calabresa caiu no meu colo. Aí eu, ai, 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 agora, o que eu faço? Não posso deixar essa calabresa sozinha lá, coitado, né? Eu tenho que resgatar essa calabresa. E eu estava com a mão assim, ocupada, mas esse dedinho aqui estava livre. Então, com esse dedinho, eu fiquei assim, tentando achar aquela calabresa. Mas, de repente, eu fiz o que você não pode fazer. Eu tirei o meu foco da estrada, me distraí, olhei para baixo para tentar achar aquela calabresa. na hora que eu fiz isso, o que aconteceu? O cara começou a desviar do caminho e, de repente, alguém lá atrás buzinou. E tal. E, ôi, voltei. Gente, não podemos nos desviar do nosso foco. Temos que manter aquele foco, aquela dedicação, e não nos permitir ser distraído. Alguém entendeu aí essa ilustração, hein, gente? Vamos lá, Neemias 6, continuando aqui. Quando Sambalat, ou a calabresa, o peperoni, as distrações aparecem, que vão aparecer, tá? Vão aparecer. Quando Sambalat, Tobias e o restante aí dos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora, até então, eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalat e Jessen mandaram-me a seguinte WhatsApp, a seguinte mensagem. Hoje, talvez, seria WhatsApp. Naquela época, uma mensagem escrita que falava assim, Venia, vamos nos encontrar num dos povoados na planície de Ono. Eles, então, e contudo, estavam tramando fazer-me mal. Ainda bem que ele reconheceu isso desde o início. Por isso, enviei-lhes mensageiros que, com essa resposta, estou executando um grande projeto e não posso descer. Essa resposta aqui marcou a história e marcará a sua história também. Quando você receber convite de distrações, oportunidades que vão tirar o foco, qual será a sua resposta? Vamos dizer bem alto juntos. Aqui, vamos lá. Um, dois, três e... Estou executando um grande projeto e não posso descer. Aí ele fala, Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? e eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem. E todas as vezes, diga isso, todas as vezes, eu lhes dei a mesma resposta. Qual foi a resposta dele? Estou executando um grande projeto e não posso descer. Nós estamos executando um grande projeto aqui em São Paulo e não podemos descer. Temos uma missão para cumprir, temos almas para alcançar com o amor de Cristo, temos que cuidar bem das pessoas, estamos executando um grande projeto e não podemos descer. Deus tem chamado a gente. Ele tem nos chamado. É um convite para trabalhar junto com ele. Então, não aceita outros convites por aí. Já temos o convite. Nosso convite é de cumprirmos com essa missão, essa grande comissão de ver São Paulo salvo em nome de Jesus. Hoje em dia, tem tantas distrações, tantas oportunidades, distrações. Às vezes, é, no caso, às vezes, dos mais jovens, relacionamentos que podem nos distrair. O que eu sempre dou, assim, conselho para um jovem que está entrando numa amizade especial, se a outra pessoa está te empurrando para mais perto de Deus, é um bom sinal. Mas, se essa pessoa está distraindo, está tirando o seu foco de Deus, não é um bom sinal. É um sinal vermelho aí. Então, mas, é uma distração. Claro que, eu lembro que, quando eu conheci a Nicole, assim, o meu alvo, a minha oração é de sempre casar com alguém mais espiritual do que eu. E eu encontrei isso na Nicole. É ela que me inspira a ser mais igual a Jesus. Então, ó, só a dica aí, só deixando a dica aí de graça para vocês jovens aí, tá bom? Às vezes, outras distrações são oportunidade de trabalho. Ah, se eu deixar o que estou fazendo aqui fazer outra coisa, vou ganhar mais. Enfim, existem muitas distrações. Outra distração é se comparando com outras pessoas. Ah, esse outro líder está crescendo mais do que eu. São distrações. Manteríamos o nosso foco. Vamos dizer, mais uma vez, agora, com autoridade, essa resposta. Eu estou executando, agora eu quero ouvir todo mundo aqui, tá? No três, bem alto. Um, dois, três. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Amém? Você já viu aquele cavalo com tapa-olho? Ele não pode olhar para a esquerda nem para a direita. Ele só vê a estrada. Temos que ser igual esse cavalo com aquele tapa-olho. Você não pode nem enxergar para lá porque você tem assim, você está focadíssimo. Vamos lá, para a terminal. Número quatro. Prossiga para o alvo. Agora sim, o versículo 15. Fala assim, o muro ficou pronto em 52 dias. Gente, isso aqui é um milagre. É um milagre. É sobrenatural. O que eles conseguiram fazer em 52 dias, assim, se você for estudar todo o trabalho, é um milagre. E eu já declaro que milagres também acontecerão na sua vida. Acontecerão através do seu life group. Milagres acontecendo. Coisas que você nunca imaginaria. Mas Deus é um Deus de milagres. Ele vai operar milagres através do seu life group. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, as nações vizinhas ficaram atemorizadas. Ó, agora já mudou. Não era mais furioso. Agora é o quê? Atemorizado. Gente, como eu falei, o nosso inimigo está com medo da gente. Ele está vendo o reino de Deus expandindo aqui em São Paulo. Ele já está com medo. Amém, gente? E com orgulho ferido, pois, perceberam, olha só, que essa obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Não estamos aqui sozinhos. e agora para terminar de verdade. Número cinco. Alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8,10 fala assim, e Neemias acrescentou, podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem. Repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. em Sofonias 3,17 fala assim, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar, e Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Então, Deus está já, assim, com tanta alegria, te parabenizando, porque você está trabalhando junto com Ele e vendo a expansão acontecendo do reino de Deus aqui em São Paulo. Então, mais uma vez, eu só queria dizer parabéns. Você faz parte da equipe vencedora. Não estamos sozinhos. Você que é líder de Life Group, futuro líder de Life Group, você está executando um grande projeto e você não pode descer, porque estamos prosseguindo para o nosso alvo. Amém? Se você é um Life Group, só faz um sinal assim com a sua mão rapidinho. Tá? Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de participar desse projeto tão nobre, esse grande projeto. E nós nunca desceremos para fazer outra coisa, porque nós sabemos que o Senhor tem um chamado, é um convite celestial para expandir o reino de Deus aqui na Terra, para compartilharmos o amor de Cristo para as pessoas que tanto estão precisando do amor de Cristo, de receber esse amor de Cristo. Então, pai, nós aqui dizemos muito obrigado pelo convite. Obrigado. E é um prazer trabalhar na obra do Senhor Jesus. E eu agora abençoo cada líder de Life Group, cada anfitrião, cada futuro líder de Life Group, cada futuro e cada líder geral que está influenciando as pessoas ao seu redor. Eu abençoo cada líder. Em nome de Jesus, eu declaro, pai, ousadia, coragem, discernimento sobrenatural e alegria do Senhor sobre cada um. Porque nós sabemos que estamos executando um grande projeto. E é uma alegria poder trabalhar ao seu lado, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, amém. Gente, aplaude bem forte ao Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.